Bandidos armados assaltam frequentemente, né? Por onde passam? Agora, frequentadores de espetinho, minha gente, sinceramente. A galera tá lá, sentada, de boa, esperando o espetinho, tomando, né? Um negocinho, esperando o jogo começar, quando de repente, criminosos armados chegaram, plantaram o tempo. A ousadia desses criminosos é tanta que eles levaram até o aparelho de TV que estava no comércio. O pessoal foi pra lá pra assistir o futebol, como é que assiste? Ficaram sem celular, sem dinheiro e sem a televisão. E se brincar, eles ainda levaram o espetinho, viu? Vamos saber com o Vander Gomes? Então vem pra tela. Conta, Vander Gomes. Observem bem nas imagens que várias pessoas estão sentadas, conversando em um determinado ambiente, quando são surpreendidas por ocupantes de um carro que chega de repente. do veículo vão descer dois indivíduos que vão render a essas pessoas que estavam conversando e tomar-lhes os pertences. Prestem bem atenção que um dos indivíduos vai direto ao local onde um aparelho de TV está instalado. Enquanto isso, o outro vai rendendo as pessoas, tomando-lhes os pertences e mantendo um diálogo um tanto quanto irritado. A ação criminosa vai durar apenas alguns segundos, mas suficiente para fazer a verdadeira limpeza nas pessoas que estão sentadas em um comércio localizado no bairro da Aerolândia. Após alguns instantes, os indivíduos resolvem ir embora. Mesmo assim, o elemento que impunha uma arma de fogo está bastante nervoso e chega a ameaçar várias vezes as pessoas que se encontram no local. Essas imagens que estão sendo amplamente divulgadas nas redes sociais foram gravadas por câmeras de segurança de um estabelecimento comercial localizado no bairro da Aerolândia. Esse fato aconteceu bem próximo à conhecida pracinha da passarela da Aerolândia, bem próximo também à rodovia BR-116. Comumente as pessoas se reúnem neste comércio. Elas são, na grande maioria das vezes, moradoras do bairro da Aerolândia que sempre vão a esse estabelecimento comercial para se confraternizar, bater papo e também assistir a partidas de futebol que são transmitidas pela TV. Por este motivo, a TV estava posicionada do lado externo do estabelecimento comercial para fazer uma transmissão de uma partida de futebol. As pessoas foram todas rendidas, tiveram os pertences pessoais levados pelos bandidos e nem a TV que iria transmitir a partida de futebol escapou. Ou seja, os bandidos também a levaram embora. Se você reconhece algum desses indivíduos que aparecem nas imagens, ajude as autoridades a tirá-lo ou tirá-los de circulação. Entre em contato através do 190 ou do 181. repassem informações que ajudem a polícia a colocar as mãos nesses indivíduos que levaram verdadeiro terror para os frequentadores de um comércio na noite de hoje. Wander Gomes, para o Cidade 190. Agora me diz, se não dá para a gente ficar com raiva, se não dá para a gente ficar revoltado com uma cena como essa. A pessoa de boa, minha gente, sentada ali no espetinho. Aí chegam uns miseráveis desses aí, plantando o terror. O cara quis levantar ali do cantinho do vídeo, o outro apontou logo o revolto. Olha, gente, pegando a televisão, desconectando, olha. Mas, rapaz, nem para passar uma viatura bem na hora, né? Nem para a viatura encontrar essas pestes pelo meio do caminho. Agora estão aí, ó, na tela do Cidade 190, famosinho, né? Tem um memezinho chamando amostradinho? Deveria servir para vocês, seus amostradinhos. Eu faço assim, amostradinho. Vamos fazer a sua passagem. Os amostradinhos desse daí. Vocês estão pensando o quê? A gente já sabe qual é o futuro, meu filho. Vocês ficam se achando uns bichões com arma em punho? Peia, cadeia e cemitério. Para a bandida é essa a regra e não tem outra. Peia, cadeia e cemitério. Vão se achando uns bichão plantando terror, assustando o trabalhador, como vocês fazem por aí. Se preocupa não que a conta de vocês vai chegar. E eu espero que seja o quanto antes. E eu espero que seja o quanto antes.